Bom, em Presidente Prudente, a Prefeitura já começou a demolir os imóveis que ficam ali embaixo do viaduto Tanel Abud, bem ao lado do camelódromo. O trabalho deve durar aí duas semanas e faz parte daquela revitalização da área central. A demolição desses espaços sob o viaduto Tanel Abud é o pontapé de um longo trabalho. O projeto é revitalizar toda essa área na Praça da Bandeira, onde fica o camelódromo. Segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento, o lugar vai ser reformado, com instalação de nova rede de água e esgoto e da parte elétrica. Essa é a primeira etapa do trabalho que a Prefeitura precisa fazer para atender a determinação da Justiça, que pediu a retirada de 32 boxistas aqui do camelódromo. Segundo o Executivo, as obras iniciais vão ajudar a realocar aqueles que foram notificados. Espera-se que dentro de 15, 20 dias essa demolição esteja terminada e aí começa a parte da preparação para que esses boxistas, que terão que fazer essa mudança, tenha aí o menos de transtorno possível. Ainda conforme a decisão judicial, só poderiam ficar na Praça da Bandeira 240 boxes. E o prazo para que os demais saíssem, que era de 30 dias, terminou. De acordo com o secretário, houve um acordo para que os comerciantes pudessem continuar trabalhando. Com essa adequação aqui embaixo do pontilhão, vão aí surgir em torno mais ou menos de 24 a 30 vagas. E esse pessoal é que nós queremos realocar, para tirar da zona onde eles estão, repito uma vez mais, conforme determinação judicial, mas também, de uma certa forma, não deixar eles desamparados. Quem foi notificado, como o Henrique, ainda está com o pé atrás. Eles temem que as obras possam sofrer atrasos ou que até mesmo a Justiça interfira novamente. Não tem 100% de certeza de nada, só na teoria. Na prática, muda bastante. Se vai ser esse cronograma que eles passaram certinho, se vão seguir a risca, essa é a nossa preocupação.